Estou no sertão, não posso esperar a lua Quando vejo que vai chover e agora não tenho irrigação Então, aí você pode plantar antes Você pode plantar antes, você pode fazer a cobertura do solo Então, esperar a chuva Esperar a chuva da melhor forma Por isso que é importante o planejamento do sistema Porque você está no sertão, não tem irrigação Então, se você for esperar a chuva para começar a se movimentar Vai chover e você não vai ter condições de plantar Então, já prepara o seu solo, já aduba, já traz a matéria orgânica Já deixa tudo pronto Choveu, você vai lá e planta E se chover no fogo de adequado A matéria orgânica vai segurar a água, vai segurar a umidade E aí vai ter condições para você plantar de forma abundante E também não é só uma cultura que você tem que plantar Você tem que plantar várias culturas Trazer abundância para o seu sistema Isso aí é um tema que a gente pode trazer nos próximos encontros As plantas que você pode estar trazendo Porque, principalmente quem está no sertão Precisa de ter melhores condições para as plantas Então, como a gente falou aqui A planta é água A gente acabou de falar isso Então, se a gente quer trazer água para o sistema Tem que trabalhar com o ácido que influencia diretamente na água Que é o que? A lua Então, principalmente quem está no sertão Todos tem que plantar seguindo os ritmos Se quiser realmente ter uma produção de forma abundante E quem está no sertão sem água Ou quem não tem água na sua propriedade para poder fazer irrigação É trabalhar com a lua Porque a lua vai influenciar diretamente na água Então, a gente trabalhar os consórcios Trabalhar o planejamento Para a gente manejar e trazer essa água Do sistema sem ter que puxar cano Sem ter que puxar irrigação Para poder fazer essa irrigação Porque a própria natureza tem os mecanismos dela De fazer a irrigação Não tem ninguém molhando lá o mandacaru Não tem ninguém molhando a palma Não tem ninguém molhando o piqui lá no cerrado Não tem ninguém molhando o cajuzinho Não tem ninguém molhando E como é que essa planta bebe água? Como essa planta passa tanto tempo na seca? Então, tem plantas que a gente observa que Mesmo na seca está verdinha Então, quais são os mecanismos Que essas plantas utilizam Para poder manter na seca? Então, um dos mecanismos é a lua Os ritmos da lua Então, trazer todos esses conceitos Esses princípios da natureza Para que a gente possa entender isso E aplicar e ter uma agricultura Realmente abundante e sustentável Então, vamos lá